E o objetivo do programa de hoje é contar pra você qual é o melhor formato de uma cozinha rápida pro delivery. Eu sou João Barcelos, embaixador do iFood, especialista em delivery, e esse é mais um programa Conta aí, João. E no Conta aí, João de hoje, nós vamos aproveitar e vamos fazer uma edição especial pra o Dia do Cozinheiro, que foi agora, no dia 10 de maio. Em comemoração e também como uma forma de gratidão a todos os cozinheiros que prestam serviço pra deliveries que trabalham no iFood, nós decidimos fazer essa super edição especial. E eu quero contar pra vocês algumas dicas que vai fazer com que a sua cozinha de delivery seja cada vez mais rápida. Primeiramente, você precisa entender que o delivery é composto por duas principais frentes muito importantes, que é a cozinha e o entregador. Muitas vezes as pessoas acostumam-se em falar do entregador, que o entregador demorou, que o entregador atrasou, sendo que na verdade, muitas vezes, a cozinha demorou pra despachar o pedido. Quais são os pontos em comuns de uma cozinha que demora na entrega de um pedido e qual é o ponto em comum da cozinha que é rápida e ágil na entrega do pedido? É muito simples, é a formatação da cozinha. Se você for ver, existem cozinhas que não pensam em ter um processo bem definido que ande pra frente. Então, por exemplo, sai daqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e vai pra o despacho do pedido. Muitas cozinhas trabalham uma coisa aqui, uma coisa aqui, outra coisa lá e aí o prato muitas vezes fica rodando pela cozinha até chegar no entregador. Então, a cozinha que muitas vezes se enrola ou demora é uma cozinha que não tem um processo bem definido e bem orquestrado. Quando você vai ver que cozinhas que são cada vez mais rápidas, elas têm uma boa orquestra trabalhando de maneira progressiva. Então, sai daqui, vem pra cá e vem pra cá. E você pode se imaginar, poxa João, mas a minha cozinha é muito simples, a minha cozinha é muito básica. Eu não tenho tanta mão de obra, eu não tenho tanto equipamento. E aí eu te digo, é mais fácil ainda. Você só precisa entender uma coisa. Qual é a primeira parte do processo de montagem do seu prato principal? Bom, coloca o arroz. Então, beleza. Da onde vai sair o arroz? Vai sair daqui. Então, o arroz ele teria que estar no primeiro lugar do processo. Qual é o segundo? Feijão. Então, o feijão tem que estar ao lado do arroz. E depois vai vir a proteína. Então, a proteína tem que vir depois. Nunca andar pra frente e embalar pra trás. Sempre, progressivamente. Isso vai te fazer ganhar tempo. Produtos bem conservados. Os produtos que são repostos, sempre cheios. Por exemplo, uso de maionese, uso de ketchup. Nunca ficar, pega um pouco, coloca, guarda, depois volta, pega de novo, coloca, guarda. Não, procure aqueles potes grandes. Você vai ver que grandes marcas que trabalham com ketchup, com maionese, com mostarda, com molhos especiais, eles têm tubos maiores porque a reposição é cada vez menor. Ou seja, eles enchem uma vez e dura por um certo tempo. Depois, eles enchem mais uma. Nada de tubo pequeno que enche. Daqui a pouco você tem que ir lá, enche de novo. Cada segundo na cozinha é super importante. O processo pra uma cozinha rápida não compõe também somente a ordem em que a cozinha vai mandar os ingredientes. Mas também em você ter o controle do uso da quantidade de produtos que saem todos os dias. Se, por exemplo, o seu produto mais vendido é um prato com frango. Ou é um lanche com frango empanado. E todas as vezes que você vai precisar fazer a fritura desse frango empanado, tanto pro lanche ou pro seu prato, imagine que você gaste 3 minutos, 4 minutos pra isso ficar pronto. E hoje já existem equipamentos que ajudam muito dentro da cozinha, como mantenedoras de proteína. Você consegue encontrar nova com preço bom, você consegue encontrar semi-nova, bem conservada e com preço muito bom. E só isso te faria aí, por dia, economizar 30, 40, 50 minutos de fritura em um processo longo. Se você chegasse, fizesse uma quantidade que você já tendo um relatório soubesse, que é uma quantidade que sai normalmente no seu delivery, e ao invés de parar pra fritar, você simplesmente pegaria na mantenedora e colocaria no prato. Quanto mais ágil for a sua cozinha, melhor. Se você não tem condição de comprar os melhores equipamentos de ponta, com cartões de crédito, não tem parcelamento, não tem como, procure produtos seminovos. Existem várias lojas muito sérias, que trabalham com produtos muito novos, e que vão poder te ajudar muito na sua cozinha. Então o grande X da questão é, o segredo de uma cozinha de sucesso é sempre andar pra frente. É sempre de maneira progressiva. Seja na montagem dos pratos, seja no crescimento da mentalidade do dono do restaurante, seja na compra de novos equipamentos. E falando nisso, meu amigo João Diamante, ele lançou um curso recentemente, falando sobre gestão de cozinha e de carreira, lá no iFood Decola. Você não pode perder. Essa é a dica do João de hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e pensando sempre pra frente em progredir, aprenda com quem sabe, tem anos de experiência, o João Diamante tem muito pra nos ensinar. Então esse é o nosso presente do iFood pra você, cozinheiro, nessa sua semana, no seu dia, um dia tão especial. Se você gostou do programa, não se esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com alguém, com algum cozinheiro ou alguma cozinheira que você conhece, e certamente esse curso vai te ajudar muito. E mais, 100% gratuito. Pode mandar esse link pra qualquer pessoa que você queira contribuir para o crescimento, lembrando que sempre devemos pensar pra frente.